Sim, não competia desde os Campeonatos de Portugal, tinha vindo de Serra Nevada para a primeira corrida, para a qualificação, muito bom. Este ano, por acaso, corri várias vezes na pista número 2 e quando colhou a 2 eu e o meu treinador sorrimos. Foi uma época de pista número 2 e fiz a minha corrida. Barreiras não dá para seguir muito pelas outras, é fazer a minha corrida simplesmente e fila. Sim, infelizmente uma das principais concorrentes caiu. Eu vim aqui com a quinta melhor marca. É possível sonhar com medalhas, mas entre tanto e para já é passar à final. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho